São tantas emoções, que prazer De manhã vai pro trabalho, a pressa ainda nem se lembra que eu existo E na pressa dos seus passos, pisar um coração de quem sofre com isso Bate a porta do seu carro e do rádio Canta junto os sucessos do momento E se esquece que até bem pouco tempo Me cantando o seu amor, seus sentimentos Agitando todo dia, me deixando cada vez mais esquecido Os ofensos a pisar, movimenta-se esse sol no seu vestido Às seis horas ela fala o telefone No tom da voz disfarça no sorriso Um convite pra jantar Num lugar aconchegante E depois dançar Se diverte já não pensa em mim Não pensa em mim Se diverte já não pensa em mim Não pensa em mim Não pensa em mim Posso compreender Tudo teve um fim Mas essa indiferença É o que dói demais em mim Corre a noite e a madrugada E meu pensamento aumenta o meu ciúme Imagino ela dançando E um outro desfrutando o seu perfume Eu não posso imaginar o fim da noite Qualquer coisa eu não mais suportaria Eu prefiro acreditar Eu prefiro acreditar Na ilusão da ilha voltar Mas feronia Se diverte já não pensa em mim Não pensa em mim Não pensa em mim Se diverte já não pensa em mim 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 Mas essa indiferença É o que dói demais em mim Mas essa indiferença É o que dói demais em mim